Mensagem do dia. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Leia hoje o capítulo 2, de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, de 1 Pedro.